Pode estar sol escaldante, pode estar chuva, pode estar frio, mas os servidores da educação de terra não fogem na luta para garantir seus direitos. Antes de mais nada, vou agradecer aos nossos companheiros, servidores municipais também do trânsito, que estão auxiliando aí no processo. Agradecer à polícia militar, que também está acompanhando para dar a proteção aí na ordem, garantir a nossa segurança, garantir que a gente possa fazer tudo de forma pacífica aqui, mais uma vez, no centro de terraza e na frente da prefeitura. O importante hoje é o seguinte, 6% não dá! 6% não dá! Não paga nem o botijão de gás! Não paga tomate! E pasmem! Antes de sair de casa estava passando no jornal. O povo brasileiro, assim como nós, servidores da educação, já há muito tempo está trocando a carne pelo ovo. E nós, até logo essa semana, aumentou de preço. A inflação não para de subir e o nosso salário não sai do lugar. Como querem que com 6% a gente se vire e pague nossas contas? Como querem? Já não pagaram o nosso abono com débito. Liga-se de passagem. E hoje quero que os servidores da educação, assim como os companheiros ou os servidores das outras pastas, se vivem com 6%. Todo mês, senhor Caixão, fica assim ouviu? Estou me ouvindo. Aos companheiros da segurança, aos companheiros da pessoa... Pessoal, mais uma vez, bom dia para você que está chegando aqui na TV Cenário. Bom dia, gente. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Nós estamos aqui no centro de Ferrar de Vasconcelos. No centro de convenções aqui em Ferrar de Vasconcelos. Onde está acontecendo, neste momento, iniciou agora, a segunda manifestação dos servidores da educação em Ferrar de Vasconcelos. Que estão brigando pelos seus direitos, né? Brigando pelos direitos de ter um reajuste, no mínimo, digno. Para que eles possam, em sala de aulas, não só professores, mas também merendeiros, supervisores. Todos os servidores da educação, poder ter uma vida um pouco mais digna. E aí, na semana passada, vocês acompanharam, acompanharam a nossa live, a nossa reportagem, sobre a primeira manifestação. O que foi pedido também pelos servidores. A prefeitura da cidade, logo na sequência, reuniu com a categoria para poder tentar, de alguma maneira, resolver esse impasse. Porque foi dito, né? Foi dito na primeira manifestação, que se não fosse aceita a proposta, eles estariam novamente, novamente, se manifestando. E agora, né? Com a possibilidade de ter greve também, se a prefeitura não se posicionar de forma mais efetiva. Só para você ter ideia, a prefeitura da cidade de Ferraz de Vasconcelos, depois da manifestação, ofereceu uma proposta de reajuste de 6%. Isso mesmo. Uma proposta de reajuste de apenas 6%. E também, eles disseram que vão aumentar o vale alimentação em 87%. Aí você deve pensar, 87% de aumento no vale alimentação parece grande coisa, não parece? Mas pasmem vocês, hoje, o servidor público da educação recebe em Ferraz de Vasconcelos uma, o vale alimentação de 160 reais. Com esse reajuste, vai para 300 reais as cestas básicas, né? A cesta de alimento aí para os servidores. Só que vocês não sabem que a média, hoje, do vale alimentação, da cesta básica em São Paulo, está em torno de 715 reais e 65 centavos. Isso quer dizer, eles vão começar a receber menos da metade de uma cesta básica, do valor de uma cesta básica, os servidores da educação. Eles estão pedindo aí um aumento mínimo aí, no mínimo de 29% de reajuste. 29% de reajuste no valor do que eles já recebem hoje, né? Hoje, seria mais ou menos aí, ó, do jeito que a prefeitura está reajustando, vai aumentar apenas 150 reais a mais no salário de um servidor que, por exemplo, trabalha 30 horas em sala de horas por semana. Será um reajuste aí de 150 reais, diga-se de passagem, muito baixo. Por esse e por outros motivos, a categoria está aqui hoje, reivindicando, manifestando, e daqui a pouquinho, vão sair para ir para a frente da prefeitura novamente. Acompanhe aí os melhores momentos. Acompanhe! Acompanhe! Olha lá, pessoal. Olha lá, pessoal. Eu vou passar aqui para o meu perigo, na PET, que é a Federação Estadual dos Trabalhadores de Educação, que está auxiliando a gente aqui na negociação junto com o governo municipal. E vou pedir aqui para a gente fazer uma primeira saudação aos servidores de educação. E vou repetir, o Edmilson está descendo aqui. E quem quiser fazer o uso da fala, quiser conversar aqui e falar com os servidores, já dá o toque para ele, aproxima aqui, que vocês, servidores, têm autorização aqui para falar, porque esse daqui é nosso. O direito de vós aqui, de voto, é de todos os servidores de educação. Bom dia, companheirada de luta, profissionais da educação das cidades que mais vão acontecendo. Hoje, mais uma vez, cada uma e cada uma que está aqui, está dando mais um exemplo para o Executivo Municipal. Vamos fazer um resgate de todo o processo que está ocorrendo nessa cidade. Foi aberto, na semana passada, na mesma negociação, aonde foi apresentada uma proposta pelo Executivo Municipal. Proposta essa, que foi submetida a essa categoria, que foi rejeitada por essa assembleia. E naquele momento, cada um e cada um que estava naquele dia, assumiu um compromisso, uma responsabilidade. Quero ir para as suas escolas, conversar com os alunos, conversar com seus pares e fazer uma grande movimentação para estar aqui hoje e ser uma grande resposta para o Executivo Municipal. Pois bem, a Prefeitura tentou, de todos os jeitos, fazer a desmonitização da categoria, dizendo que a FEC não representa os professores e funcionários da educação que vieram na Conselho. E a resposta, hoje, está aqui como assembleia, duas vezes maior que a gente estava na semana passada. Portanto, cada um de vocês que está aqui está de parabéns, que nós somos aquelas e aqueles que estão defendendo a educação pública nas cidades reais. Aqui estão aqueles que querem comunicação melhor para os filhos da classe trabalhadora. Aqui estão aquelas e aqueles que os seus pais confiam nos filhos, nas nossas mãos, aos filhos da igreja, professora, à grande organização, funcionários da administrativa, que com muito carinho, que com muito zelo, cuidam das crianças, filhos da classe trabalhadora em Ferreira e da Conselho. Se nós cuidamos aqui do bem, mais precioso de um pai de uma mãe que é um filho, nós merecemos reconhecimento como tal. Nós, da FEC, solicitamos a audiência que fizesse um estudo financeiro na cidade de Criag, para saber a maior condição financeira desse município. E fazem, fazem com a notícia de que o que é esse, que é o estudo de exercícios da linha de sério, fez o estudo técnico e apontou que se a prefeitura quiser, hoje consegue dar um reajuste de 29% para todos os servidores. Então, a conclusão que nós chegamos é, dinheiro tem, o que não tem a vontade política de investir no servidor e de valorizar o servidor. Então, que fique bem claro, que hoje se apresente uma proposta à altura da luta e da dignidade dos profissionais da educação de Ferreira e de Vazão Belo. Até a vitória, forte abraço, na luta sempre, de campeonato e de vida, de jovens, de jovens. É isso aí, gente, é isso aí. Vale lembrar, vale lembrar, que a prefeitura recaminhou via a MPP, na comunidade do celular, na sala de saúde de Vazão Belo, um documento falando que já dá o maior aumento, maior da composição salarial que será, já tem 12%. De 12%. Curiosamente, ontem, em um risco, postado pela própria prefeitura, eles repararam que era o aumento de 100%. Então, qual é o que é real? É o 12% ou é o 6%? Como é que funciona isso? Tanto é que, quando os servidores da educação começaram a comentar, a questionar, a falar que era uma vergonha, eles bloquearam os fundamentais. E aí, eu quero que ouve as redes sociais, ouve as pessoas, por exemplo, Jairzinho, aqui na TV de cenário, repostar o vídeo que a gente foi recomendado. ou seja, tentaram, tentaram vergonhosamente, lutem de criar os servidores da educação que geraram a nossa sociedade. Tentaram vergonhosamente, lutaram, e aí eu peço licença aos companheiros que são funcionários da educação, que não são professores, que não ficam em braço com a gente. Tentaram dizer que o piso nacional do macho sério, que é obrigação da prefeitura garantir, era um aumento real, era um aumento de 12%. É vergonhoso tentar enganar. É para tentar fazer que os servidores brinquem por si. Mas nós estamos mostrando aqui que nós temos unidade. Nós estamos mostrando aqui que nós estamos unidos. Nós estamos unidos para garantir a recomposição, a revisão, o reajuste que é representado. Pessoal, nós estamos aqui ao vivo, em cima do caminhão, da manifestação, dos servidores da educação de Ferraz de Vasconcelos, onde, nesse momento, o Johnny, que é da ASPEF, da Associação dos Profissionais da Educação de Ferraz de Vasconcelos, está discursando. Acompanhe aí. a legislação lá de um ano passado, na parte do decreto, vários e vários decretos de superávit, vários e vários decretos falando que tinha dinheiro. que agora, 100% vão dar. E os servidores da educação estão novamente na rua para ficar por esse direito. do ano passado, a gente vai se tornar hoje, valorizado, organizado, pacífico, e vamos mostrar para a prefeitura, para esse governo municipal, que é possível avançar nessa proposta salarial, é possível avançar com o reajuste do vale alimentação. só um detalhe. E aí vocês, sabem disso, que vocês mesmos que postaram. Na última reunião, o governo apresentou uma lista dos reajustes das prefeituras da região para usar como argumento, está vendo? As outras cidades também estão fazendo assim. Noji está dando 5% agora na data base e vai dar 5% daqui a alguns meses. Eu acho que daqui a dois meses, então, Mogi vai aumentar o salário, vai fazer a revisão de 10%. Itacoati Setuba, Itacoati Setuba pagou o abono com o DEB. Itacoati Setuba, no início do ano, fez a revisão de 4,22%, se não me enganar. E agora, essa semana, o prefeito já está aumentando em mais 8%, ou seja, 12%. Como ele disse, ele está cumprindo a palavra dele, ele não tem a lei. Nós queremos nada mais, nada menos que isso. Pessoal, mais uma vez, bom dia, vai chegando, vai compartilhando, como eu disse para vocês, servidores da educação de Ferradivaz, Troncelos, mais uma vez, estão se manifestando aqui no centro da cidade, no centro, no centro de convenções. Vem para a rua, Vem para a rua, Vem para a rua, Vem para a rua. É, eles não vêm, não. O centro de convenções, brigando, né, para que a prefeitura da cidade, de verdade, faça uma proposta, mínima que seja, que convençam os servidores, que a municipalidade está afim de negociar. Porque 6% de aumento, de reajuste, que se vai significar aí para a carga horária de 30 horas, R$ 150,00, é um absurdo. Aumentar também 87% na cesta básica, onde os profissionais da educação recebem R$ 160,00 de vale alimentação, e aí aumentando com 87,5%, vai para R$ 300,00, também é um absurdo. Por quê? Hoje a média das cestas básicas em São Paulo está em torno de R$ 715,65. Então, mesmo com esse reajuste de 87,5%, os servidores ainda vão continuar com as cestas de alimento, com a cesta básica, menos do que a metade do que é uma cesta básica, nacional, e principalmente aqui em São Paulo. Então, que a prefeita da cidade, mais uma vez aí, possa atender o pedido da categoria e tente fazer, no mínimo, uma proposta plausível, né? Porque o que está sendo feito aqui, infelizmente, é uma vergonha. e aí, trouxe o café de madrugada, eu estava vendo você. Trouxe. que a gente possa denunciar assédio moral Bom dia, companheiros! Bom dia, companheiros! Bom dia, companheiros! Vocês estão me dar bem por essa luta! Já que a população aqui está nos ouvindo, e é óbvio que tudo que a gente fala aqui no caminhão chega aos ouvidos da prefeita. Prefeito, nós fizemos um estudo, estudo feito pelo Diese, né? Não é por qualquer instituto. O Diese fez o estudo e Ferraz de Vasconcelos está bem abaixo do limite prudencial. Ferraz de Vasconcelos, para chegar no limite prudencial, seria possível conceder um reajuste de 30%. Então, como o Ferraz está bem abaixo, e nós olhamos e verificamos as contas da prefeitura. Então, pelo estudo feito pelo Diese, tranquilamente, prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, é possível um reajuste de 25% a 29%, porque tem recursos para concessão desse reajuste. Essa é uma questão, e como tudo chega aí nos ouvidos da prefeita, prefeita, nós temos o estudo do Diese, e é possível melhorar essa proposta. A proposta que está sendo oferecida pelo governo, Júnior, está muito aquém daquilo que nós precisamos. 6% hoje, se a gente comparar, inclusive com o que foi concedido para outros municípios, está muito baixo, muito baixo, porque principalmente o salário dos profissionais da educação é muito baixo, com os descontos que há muito próximo ou abaixo do salário mínimo. Então, companheiros e companheiras, daqui a pouco os servidores vão sair daqui do centro de Ferraz, do centro de convenções, e vão se dirigir até a frente da prefeitura de Ferraz de Vasconcelos para poder se manifestar sempre de forma ordeira, reivindicando aí os seus direitos. O instrumento de organização da classe trabalhadora que aqui em Ferraz é a nossa associação de trabalhadores em educação. E terceiro, nós precisamos debater com quem não veio. Semana passada, o movimento estava maior. Essa semana, houve um pequeno refluxo. Então, nós precisamos retornar às unidades escolares, debater. Nós vamos fazer um boletim com o estudo que foi feito pelo DIESE a pedido da CUT e da nossa federação da FETE. E vamos dialogar para convencer e construir aí um calendário de luta e fortalecer a nossa luta aqui em Ferraz de Vasconcelos. Gostaria de dizer para vocês que vocês podem contar com a nossa central, Central Única dos Trabalhadores, a Federação dos Trabalhadores em Educação, a FETE e SP. E nós estaremos juntos na construção da luta, no fortalecimento desse movimento. Até a vitória, companheiros! É isso aí! Estou dando aviso! Presidente da CUT aqui em São Paulo, da CUT em São Paulo. Faz barulho aí para a galera ouvir a gente! É isso aí! É isso aí! Mais uma vez, ótimo dia para você que está chegando aqui na TV Senário. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Compartilhe aí o nosso link, é muito importante você entrar, é muito importante você compartilhar. Para você entender, os servidores da educação, mais uma vez, em peso se reunindo no centro da cidade, reivindicando aí os seus direitos. A prefeitura fez uma proposta, não aceitaram e agora, novamente, vão se dirigir até a prefeitura da cidade para poder aí melhorar essas condições. Um negócio chamado assédio moral. Mesmo que isso seja disfarçado, mas ainda acontece. E alguns companheiros, infelizmente, deixam de fazer essa denúncia, deixam de comunicar. Nós não podemos deixar que o nosso direito de luta, que é nosso direito de reivindicar aquilo que é correto, que é justo, seja minado por assédios. Então galera, vamos para a luta. Isso aí galera, vamos colocar os cartazes aí. Agradecer a imprensa que está aqui acompanhando, TV Cenário, TV Original, se eu não estou enganado. Salve Ferraz também ali, participando aí. E se outro meio de imprensa está aqui, dá o solto que a gente fala o nome também. Eu vou passar a fala aqui primeiro para a Kelly, professora lá da escola Silvia da Silveira. Fala aí Kelly. Bom dia a todos. Estamos aqui hoje mais uma vez em busca de nossa luta e dos nossos direitos. Lembrando a todos que na outra paralisação estava um sol e mesmo assim estávamos aqui. Eu estava em casa com minha filha doente, porém eu acompanhei tudo de perto pelas redes sociais. E hoje, se fizesse chuva ou não estaríamos aqui. Porque nós não estamos aqui pedindo nada. Ao contrário do que falaram que nós queremos extra. Não queremos extra, queremos aquilo que é do nosso direito. As escolas não tem estrutura para os alunos, não tem funcionários. Os nossos alunos que estão soltos nas escolas. E não tem funcionários para acompanhá-los para ir ao banheiro. Escola de educação infantil, escola de creche e banheiro para meninos, banheiros para as meninas. Os alunos estão em situação vexatória. Isso é crime, mas ninguém fala. Lembrando que hoje, aqui não tem muita gente porque muitos funcionários estão sendo coagidos nas escolas. Entendizamos sabendo que os professores que têm extensão, eles seriam demitidos da extensão. Isso é crime também, mas ninguém fala. Então, hoje nós estamos aqui mais de uma vez e eu gostaria que mais professores falassem. Porque essa é a nossa hora de subir aqui e falar. Então, vamos aqui mandar um recado à prefeita, porque nós sabemos que vai chegar até ela. Prefeita, por favor, faça jus ao seu diploma, que assim como o meu, é digno de valor. É digno de valorização. Não jogue o seu diploma no lixo, prefeita. Nós estamos aqui para lutar por nossos direitos e nós vamos lutar até o fim. Obrigada. É isso aí, Patrícia. É isso aí, Patrícia. Vou chamar aqui o Jean, que é inspetor lá do Tom Jobim. Vem aqui, Jean. Fala aí para a galera. Bom dia a todos os servidores e servidoras de Ferragem Vasconcelos. Bom dia a todos mesmo, porque hoje nós não seremos uma única voz. Nós seremos a voz de todos, sem exceção. Porque muitas vezes nós não somos lembrados. Merendeiros, agentes escolares, secretários, inspetores, auxiliares de serviços gerais, auxiliares de limpeza que ainda estão no cargo. Porque ao contrário do que muitos pensam, não é só a paineira que está, não. Ainda tem muitos auxiliares de limpeza no cargo que não são lembrados. Então hoje nós estamos aqui e vamos lutar pelos direitos de todos. De todos. Cobrança por todos. Melhorias para todos. Porque não é só a questão dos EPIs. E quando a gente fala de EPI, algumas pessoas ainda estavam pensando que fosse por causa da pandemia. Mas não. Tem muitas escolas, igual na cozinha, que não tem os utensílios necessários para trabalhar. As merendeiras trabalham muitas vezes em função disso e não recebem insalubridade por isso. Novos executores estão trabalhando com novos funcionários. Tem agentes escolar e secretaria respondendo por cargo de secretário e não ganha para isso. Já está aí há mais de um ano exercendo uma profissão que não é obrigação sua em desvio de função. Então todos os cargos, todos os setores têm algum desvio de função, têm alguma coisa errada. Mas isso eles não veem. Eles veem o aumento da câmara que teve no momento do ano, mas ninguém vê o nosso lado. Então hoje a gente está aqui para falar com todo mundo e mudar isso de uma vez por todas. Obrigado, pessoal. E aí, Gê? E aí, Gê? Lembrando que a nossa pauta, né, Gê? Além da questão de já, lá em margem, falar pra pessoa do Marinho, também tem a pauta do Zé Pesco. Também tem a pauta do Zé Pesco. Vou passar a fala aqui agora pra Patrícia, que é merendeira readaptada lá do Marinho e Mês. Bom dia a todos. É com o maior prazer que estou aqui representando a nossa classe. Com o maior prazer estou aqui representando todos os servidores. Porque não temos que ser distintos, professor e funcionários. Pois estamos dentro de uma escola, todos dando um sangue dia a dia pelas crianças, pelo funcionamento correto de uma escola. Pessoal, vai entrando aí, vai comentando, vai dando a sua opinião, vai se manifestando, porque aqui você pode se manifestar. Como foi dito, né, pelo Johnny, que é da ASPEF, da Associação dos Profissionais da Educação de Ferraz de Vasconcelos. Ele acabou de discursar e falou sobre o vídeo que foi postado pela prefeitura ontem, divulgando o que foi proposto pela prefeitura, né. Como eu disse, um reajuste de 6% e mais, no salário, né, e mais 87,5% no aumento, né, do vale alimentação aí para os profissionais da educação. Como eu disse, né, de 160 reais, iria para 300 reais o vale alimentação, que mesmo assim ficaria muito abaixo do valor mínimo de uma cesta básica aqui em São Paulo, que é de 715 reais e 65 centavos. No vídeo postado pela prefeitura da cidade de Ferraz de Vasconcelos, né, eles começaram a, os manifestantes, né, os educadores, os profissionais da educação, eles começaram a comentar e falar sobre a sua opinião do reajuste. A prefeitura ocultou, bloqueou os comentários, né, na minha opinião, com todo respeito às pessoas, mas de uma forma antiprofissional, antidemocrática, porque quando você tem uma rede social, principalmente a prefeitura da cidade, ela tem que saber que foi criada a rede social para que as pessoas também pudessem se manifestar. Não deram o direito de manifestação, bloquearam os comentários, mas a TV Cenário repostou, deixando o direito das pessoas se manifestarem sobre o que foi ofertado, oferecido pela prefeitura da cidade de Ferraz de Vasconcelos. Vai acompanhando aí, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho os manifestantes irão sair aqui do centro de convenções e estarão se conduzindo até a prefeitura da cidade de Ferraz de Vasconcelos e a TV Cenário, é claro, estará junto aí com esses manifestantes. Boa noite. A gente gasta. Então temos a nossa dignidade. Temos o nosso valor, sim. Então tem que ter concessão de benefício para a gente também. E hoje é o dia. Não podemos deixar para trás mais nada. Chega de sofrimento. E nem colocar os comentários do Facebook que são bloqueados. Chega. Então vamos para a vida mesmo. Bom dia, querido. Bom dia, querido. Obrigado, obrigado. Obrigado. O senhor é o servidor e fala do coração. Obrigado. É isso aí, Patrícia. É isso aí. Que difícil de vir aqui no caminhão. A gente vai ficar feliz. Galera, o Edmilson e mais duas pessoas, se eu não estou enganado, ele está passando com uma lista de presença. É importante que todos assinem essa lista. Ok? O Edmilson e mais duas pessoas. Assinem essa lista. Eu vou passar para a Juliana aqui, lá da... da creche Oliveira Laete. Eu vou passar aqui para o Luiz Gabriel. O Luiz Gabriel da Proeste. Para fazer o uso da fala aqui. Vela Luiz. Olá, bom dia. Bom dia, trabalhadores e trabalhadoras de luta. É isso aí. Muito bonita manifestação aqui em Ferraz de Vasconcelos. Eu sou dessa cidade também. Sou Luiz Gabriel, sou conselheiro da Proeste. Também sou presidente do PT aqui de Ferraz. Nós estamos aqui para ajudar na construção dessa luta histórica na cidade de Vasconcelos. E é o seguinte, a gente tem que dialogar com a prefeitura de Ferraz e com a prefeita, dialogar no sentido seguinte, para ela não escutar o irmão dela. Ela não pode escutar o irmão dela. Vou guardar por ela. Vou guardar para a categoria que ela faz parte. Que é a categoria de professores e professoras. Então, nós estamos aqui para reforçar essa luta. Dizer que a Proeste está aqui à disposição para ajudar. Nosso companheiro amigo Jamson, que é da FED, também da Proeste, está acompanhando aqui o movimento. E é o seguinte, ontem eu estava lá no Facebook e vi, de uma maneira muito triste, inclusive, como colocaram, como postaram o que eles dizem de pacote de verdade. De maneira tirando sarro, de maneira descontraída, falando de coisa séria que é salário de trabalhador. Falando de coisa séria, que é o salário das trabalhadoras da educação e dos trabalhadores, que coloca a comida na mesa, que sustenta suas famílias e além do mais. Atende a municipalidade, atende ao município, atende as pessoas que precisam. Porque aqui as escolas, elas atendem o quê? Elas atendem as pessoas que necessitam as escolas públicas municipais de terraça. Atende a população mais pobre, a população carente. E não é possível que não tenha o mínimo de sensibilidade para conseguir dar um salário digno e cumprir aquilo que a gente chama de lei. Porque o que a prefeitura apresentou, na verdade, foi um malabarismo. Para cumprir o que já deveria ter cumprido, que é a lei. Que é o mínimo. Que é o piso nacional. Não tem essa. De achar que está dando aumento de 100% e 100% de desfile. Isso compara com o piso nacional que o Ferraz não está cumprindo. Então, na verdade, essa proposta é uma proposta que não cabe pelo tanto de mobilização, manifestação e pela organização de vocês aqui que é rádio das conselhas. Então, nós temos que dar um recado para a prefeita e dizer, prefeita, olhe para a categoria que você faz parte. Prefeita, tenha sensibilidade com os profissionais que trabalham com os filhos das mulheres trabalhadoras de Ferraz de Vasconcelos. Que votou na senhora e elegeu. Porque isso, é disso que se trata. Então, vamos à luta. Estamos aqui à disposição. Parabéns às PEP. Parabéns a vocês, trabalhadores e trabalhadores da educação. Vamos à luta. E vamos mostrar que a organização aqui de Ferraz de Vasconcelos, além de ser histórica, ela é persistente. Porque só vai sair da rua quando atender de fato a indicação dos filhos das trabalhadoras. Um abraço para todo mundo e bom dia. É isso aí, Luiz. É isso aí, Luiz. É isso aí, Luiz Gabriel, aqui da POS. Vou chamar aqui agora para falar com vocês a Juliana, da auxiliar de creche, lá da creche Oliveira Laez. Juliana, por favor. Bom dia, querido. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, porque hoje, cada um veio denunciar aquilo que a gente passa dentro das escolas. A forma de trabalho. Eu sei, eu estou lá. Eu vejo que é tudo feito com muito amor e muito carinho. Tanto como os professores, os auxiliares de creche, as merendeiras, os inspeitores. E hoje é com muita alegria que eu estou aqui, junto com cada categoria, para denunciar o nosso salário. Hoje nós ganhamos atualmente um salário mínimo, mas graças a Deus que é com pouco que a gente consegue o muito. O muito que levamos para a escola, sabe? Levamos pela sua própria casa para a escola. E estamos juntos. Eu sou muito orgulhosa de cada um de vocês. Independente da categoria das merendeiras, que eu amo, que estão no meu coração. Que prepara a merendeira das crianças. Davam filiales de creche, que limpam, sabe? O nariz, que passam, que limpam todas as crianças com carinho. Que dão um banho gostoso nos bebês. E hoje a gente está aqui para denunciar o nosso salário. Porque ninguém aqui é obrigado a ganhar salário mínimo. Agradeço a presença de cada um de vocês. Eu estou aqui para somar hoje com vocês. Parabéns a todos os funcionários da educação. E vamos cedo para a parte da educação. Que é um lugar que eu mereço visitar. Deixa eu passar para você o nosso colega aqui. Bom dia, pessoal. É rapidinho. Estamos aqui hoje. Porque a luta não é minha. É nossa. Desde a educação. Sem exceção. Somos educadores. A briga é uma só. A briga não. A luta. O respeito. E a valorização. Se nós estivermos um tanto de cibarão. Não mostre a nossa fraqueza. Vamos lutar. Vamos ser forte. É isso aí, galera. Percebam bem. Percebam bem o que foi dito aqui. Uma funcionária pública que ganha um salário mínimo. Todo mundo, a gente escuta direto, a gente escuta direto na TV, os políticos e outras pessoas falando que o funcionário público tem regaria, que o funcionário público é isso e aquilo. Vem falar pra gente que o funcionário público tem regaria, como a funcionária pública de uma prefeitura, não só uma, mas vários funcionários públicos de uma prefeitura que ganham um salário mínimo. É vergonhoso. É vergonhoso. O 50% da população só receba isso. E tem uma porcentagem também grande de recebamento de títulos. É vergonhoso uma prefeitura bater no peito e pagar isso pros servidores. Deixa eu até me afastar. E pros servidores da educação. A Juliana e a Silvana aqui. Vou me afastar porque eu também quero dar a minha opinião. Que cuidam da primeira infância. Sobre o que foi dito agora por uma merendeira da cidade. Galera, 6% não dá. Por isso que essa mobilização aqui tá bonita. Um salário mínimo é o salário de uma merendeira em Ferraz. A galera tá aqui pra luta. Vou pro outro lado, que eu vou falar um negócio pra vocês. E com a garantia de que tá fazendo o homem. Foi dito aqui agora, pela merendeira da cidade de Ferraz de Vasconcelos, Que o salário de uma merendeira, que cuida dos nossos filhos, das nossas crianças. Inclusive, uma merendeira tava reclamando com as condições de trabalho nas escolas. Falta material. A qualidade da merenda tem caído muito, segundo ela. E ela disse que o salário de um merendeiro em Ferraz é um salário mínimo. Ontem, na hora da live, do vídeo postado, da comunicação, com todo respeito às pessoas, Nós estamos aqui falando do trabalho que eles fazem lá. E eu posso falar, porque eu trabalho com comunicação há 20 anos. E eu achei uma forma totalmente desrespeitosa. Eles debochando do assunto tão sério. Dando risada, brincando. E aí, quando a gente olha pra um lado, a gente vê um merendeiro ganhando um salário mínimo. E esses que estavam lá, debochando da categoria, infelizmente, O salário deles, sabe quanto que é, gente? 12 mil reais. Cada um deles que estavam falando e dando risada, brincando, Do que foi falado pela prefeitura e a reivindicação aqui dos trabalhadores. Cada um deles ganha 12 mil reais. Juntando os dois, nós estamos falando de salários de 24, 25 mil reais Pra apenas duas pessoas. Aí eu consigo entender, de verdade, porque eles estavam tão felizes. Porque quando chega o final do mês, ou o início do mês, Eles vão lá no caixa eletrônico, vão lá fazer a transferência, Cai 12 mil reais na conta. Enquanto as coitadas e os coitados dos merendeiros, das merendeiras, Ganham apenas um salário mínimo. Então, prefeita, como disse o Luiz Gabriel, Infelizmente, pare de ouvir o seu irmão, deputado Rodrigo Gambari, E comece a administrar com aquilo que você acha que é importante. Que eu tenho certeza que você acha que é importante o segmento dos educadores. E faça jus ao seu cargo e, principalmente, ajude esse segmento. Que eu tenho certeza que você acha que é importante. E nós estamos aqui lutando por algo melhor. Algo não só para mim, mas para toda a minha família Tem famílias aqui que passam por dificuldades Tem mães que trabalham na merenda, que sustentam a sua casa E não estão tendo condições de sustentá-la Isso porque existe um governo corrupto que está querendo nos corromper Nos dando 6% de aumento, aonde não dá nem para comprar um gás de bolsinha Entenda isso, nós não podemos parar a nossa luta E a luta nossa é essa Nós queremos um salário melhor Então vamos comigo, queremos um salário melhor É isso aí João, 6% não dá 6% não paga nem o botijão de gás que nós precisamos Para fazer a nossa alimentação Da mesma forma que o reajuste que querem dar para o Vale Alimentação Não é o suficiente para a gente fazer a nossa compra do mês E garantir o sustento das nossas famílias Então, por isso que os servidores da educação de Ferraz e Vasconcelos Estão aqui reunidos hoje, mais uma vez Para reivindicar os direitos que estão garantidos pela Constituição e pela lei digital Galera, daqui a 10 minutos a gente começa a se encaminhar para frente da Prefeitura Para mais uma vez Para indicar que o governo municipal nos receba e abra uma mesa real de negociação Não uma mesa que simplesmente não dá Mas uma mesa real de negociação Para que a gente tenha essa revisão salarial garantida Que essa revisão salarial seja garantida E seja colocada para os servidores da educação Que ela aproveita como professora realmente mostrar que está ao nosso lado Se não, a gente vai ser lembrado, nós seremos lembrados Como os servidores, eu digo nós todos que estamos aqui Que lutaram por direitos E ela será lembrada como a professora prefeita Que não garantiu os direitos dos seus companheiros de sala de aula Dos seus companheiros de escola Vamos fazer barulho para a prefeita ouvir a gente desde aqui Para que 10 segundos a gente começa a caminhada até a Prefeitura A gente só está organizando com o pessoal do trânsito E o Edmilson está pedindo para reforçar A galera que está com trancheta, levanta a mão Está passando uma lista aí de presença Assinem até o final da nossa mobilização Assinem, não deixem de assinar esta lista de presença Não deixem de assinar esta lista de presença Eu vou passar aqui É mais fácil de andar lá Eu vou passar aqui para viver Para viver e fazer o uso da fala Estamos só organizando com a galera do trânsito Para a gente poder começar a nossa caminhada Até a frente da Prefeitura Pessoal, é isso mesmo que o Diolio disse Vamos fazer barulho Porque ele é que está aqui na praça Se escute lá na Prefeitura Nós estamos juntos Nós estamos juntos Eu vou passar aqui para a gente dê respeito e dignidade aos seus funcionários paga o reajuste salarial dê aumento real entre os funcionários que carregam a prefeitura e as escolas de reagem nós não podemos mais estar nós estamos e nós também não acreditamos mais em promessa não adianta prometer e não cumprir eu tenho certeza que todos que estão aqui não estão querendo um extra só aquilo que é direito pessoal muitos dos manifestantes que estão discursando estão falando sobre a questão que eles não querem um extra e pode ser que você não esteja entendendo porque várias falas estão dizendo a mesma coisa quando foi dito pela prefeitura da cidade que não iria repassar o abono do Fundeb a sobra do abono do Fundeb para os profissionais e sim eles compraram computador quando o deputado da cidade Rodrigo Gambale foi questionado em uma live que ele estava fazendo por que que por que que a prefeitura não estava dando o abono salarial em forma de de dinheiro para os profissionais ele ele disse que os educadores os profissionais da educação estavam querendo um extra que a prefeitura não tinha obrigação nenhuma porque e os educadores os professores estavam querendo um extra por esse motivo várias pessoas que estão subindo no no caminhão de som estão falando sobre isso pra você que não estava entendendo o motivo de todo mundo está falando que eles não querem extra agora vai discursar uma deputada estadual Mônica Seixas que deixam seus filhos em casa metraiamente pra cuidar dos filhos das trabalhadoras e que elas que não estão sendo eu queria conversar alguém ali antes de mim me disse da luta das professoras pra garantir uma homenagem aos filhos das mães eu queria conversar a dizer que a única homenagem que nós mães precisamos é a valorização das mulheres que nos garantem um tipo de apoio pra tocar nossas vidas por isso uma palma de salva pra nossa cada vez vem pra vocês a educação é formada basicamente por mulheres mulheres professoras mulheres merendeiras mulheres coordenadoras mulheres que estão garantindo toda a estrutura pra ser um futuro e pra garantir o presente de toda a sociedade aqui nessa cidade e do país nós estamos em batalha pelo reajuste salarial da educação uma categoria muito pouco reconhecida e valorizada perto do grande serviço que presta estava aqui conversando com o camarada da POS e ele estava mostrando que a prefeitura de capacidade econômica ofereceu o reajuste de sete dos servidores de pagar o piso salarial da categoria mas apresenta governos de costas pra população ninguém sabia que quando cheguei aqui que hoje está tendo assédio moral estou dizendo que vou cortar o conto de vocês assédio moral assédio moral não vai passar a paralisação e se quiser grave pra garantir os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras que presta um excelente serviço a essa cidade nós vamos oficiar a prefeitura nós vamos pedir reunião com a prefeitura e nós vamos exigir justificativa a não aplicação do piso salarial do magistério o reajuste em salubridade às merendeiras e o reajuste salarial dos demais servidores da cidade com esse nosso mandato e depois agradecer a corajosa mobilização dos senhores e da senhora sobretudo porque a luta dos professores é a luta de todas as nossas mulheres mães e nesse dia das mães o nosso agradecimento a quem mantém na escola de fé obrigado pelos alunos eu me referi majoritariamente às professoras em referência a uma categoria tão feminina e a gente precisa reconhecer mas eu entendo um cumprimento por óbvio a todos os trabalhadores da educação a todos os trabalhadores do quadro de apoio e todos aqueles que estão na escola valem valeu deputada Mônica mais uma aqui se unindo com a gente na luta pelos nossos direitos então companheirada vamos começar a caminhar Felipe está tudo ok muita gente tem perguntado e perguntaram se tem vereador aqui na cidade e algum parlamentar não não tem um vereador não tem um deputado principalmente da cidade apenas a Mônica que acabou de expulsar agora e aqui em Ferraz não tem arredor não tem arredor vamos lá companheiros do caminhão galera vocês podem sair pedindo para vocês saírem pelo outro lado pelo outro portão e aí o caminhão vai dar a volta então vocês podem se encaminhar pelo outro portão ok podem lá viu Edmilson vamos 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 pessoal o caminhão vai sair daqui agora vai encontrar com os manifestantes aqui no centro da cidade e juntos irão ir até a prefeitura da cidade de Ferraz de Vasconcelos se manifestar lá na porta da prefeitura e mais um dia de luta e mais um dia de luta e mais um dia de luta em prol da valorização em prol da melhoria das condições de trabalho e que também passa pela valorização salarial a inflação não para de subir e o nosso salário não sai do lugar for mais dois anos de congelamento só desempregando de salário de servidores e vale que vale informar pra vocês ninguém aqui está aqui de inclusive aumento real porque se fosse aumento real assim como você trabalhador de setor privado assim você trabalhador de outros setores também tem um aumento muito maior Nós só estamos pedindo a revisão justa e correta do nosso salário à inflação Justa e correta do nosso salário à inflação Vale lembrar que o Executivo Municipal, em dezembro do ano passado Fez corretamente o reajuste salarial dos servidores da Câmara Municipal em 9% E do subsítio dos vereadores em 7% Porque agora não utilizam a mesma base que diz a lei 3039 do NTC Para revisar e reajustar os salários dos servidores da educação e dos servidores em geral Nós aqui falamos, obviamente, em nome dos servidores da educação Mas com certeza, todos os servidores da Prefeitura de Ferraz e do São Celos Merece, merece um salário mais justo, adequado às suas necessidades Adequado à inflação que está sendo alta demais A inflação não para de subir e o nosso salário não sai de lugar Por isso estamos novamente aqui na luta Aqui na luta para reivindicar nossos direitos Vamos fazer barulho, vamos chamar Vamos chamar a população para dar que está com isso Para reivindicar Porque da mesma forma que lá nas escolas Nós estamos auxiliando os filhos a aprender O futuro de Ferraz e da São Celos A cabeça aí, a cabeça aí Olha o cabeça aí, gente, que nasce um fio O futuro da cidade de Ferraz e da São Celos e do Brasil Nós pedimos o apoio de vocês Esses são os servidores da educação Mais uma vez na luta pela garantia de direitos 6% não dá A inflação não para de subir e o nosso salário não sai do lugar 6% não dá Pela revisão e ajuste salarial adequada Pela revisão salarial justa para os seus membros de educação Esse é o seu servidor de educação na luta Na luta por direitos Na garantia dos seus direitos Na garantia Na garantia Na luta por seus direitos 6% não dá 6% não dá Eu vou passar a fala aqui um pouco para o Jefferson da festa Jefferson É isso aí, vamos aí caminhando Para chegar até a placa da prefeitura Para exigir uma negociação digna Não dá para tratar os profissionais da educação Do jeito que é de dar contério Que está tratando Precisa garantir o piso Para os profissionais da educação Precisa acabar com esse salário vergonhoso De apenas 1.200 reais Para as pessoas que trabalham com o fim da classe trabalhadora Esse movimento que vem crescendo Que vem tomando força Para poder se alugar com a prefeitura E dizer para a prefeita Para o seu secretário Valorize os profissionais da educação A educação é a secretaria Que é a secretaria mais importante do município Por isso, prefeita Atende as reivindicações Você tem condições A prefeitura tem Condições de dar um reajuste E de melhorar um pouco A vida dessa categoria Tão sofrida Que é a educação Lembra de quando foi na eleição Que foi com discurso de que era professora E queria valorizar a educação Por isso, transforme o seu discurso Na prática Deixe a sua marca Como a prefeita Que valorizou a educação E que melhorou A vida dos profissionais Da educação Não seja marcada Como a prefeita Que piorou ainda mais A vida dos profissionais Da educação Aqui na cidade de Ferraz de Vasconfero Ferraz de Vasconfero Que as escolas Têm grandes problemas de estrutura Que as escolas têm aula e obra Ao mesmo tempo E quando chove São animais dentro da sala de aula Do que na rua Ferraz de Vasconfero Que ainda tem Os cargos de diretores Vice-diretores De coordenador Sendo ocupados Por cargos de confiança Verdadeiros capítulos de emprego Por isso Esses cargos Estão sendo ocupados Contra um curso público De provas e títulos Para que quem tenha competência Para ser diretor Para ser vice Ou coordenador Assim seja E o critério Para ser diretor Para ser vice Ou para ser coordenador Não seja Em pegar santinho Da prefeita Na época da eleição Ou apoiar O governadorzinho Que não tem compromisso Com a educação O critério É O critério Da competência E não ter cabo eleitoral De luxo Para eleger Vereador Que não defende O povo Que não representa A educação Pois bem Essa é a nossa luta É a luta Da federação estadual Dos trabalhadores De educação É a luta Da central única Dos trabalhadores Da confederação Nacional Dos trabalhadores Em educação Da FEP E de cada profissional Da educação Do município Da cidade Ferrar e do Alconteiro Estamos de cabeça erguida Para lutar Pelos nossos direitos E daqui só saímos Com o reajuste E com a garantia De melhores condições De trabalho Forte abraço É com você Vivi Servidor na rua Presenta a culpa É sua 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 Servidor na rua É isso aí galera Mais uma vez os seguidores da educação Dando uma aula de luta Dando uma aula de garantia de direitos Nas ruas de terra de Bastão Céu Mais uma vez os seguidores da educação Brilhando por aquilo que é justo Brilhando por aquilo que é garantido na Constituição Federal Como a Bini disse Sem vigor na rua Prefeita, a culpa é sua 6% não dá A inflação não para de subir E o nosso salário não sai do lugar Precisamos garantir A claridade dos serviços públicos E uma das formas Mais eficazes De isso acontecer É valorizando os servidores Valorizando aquele que atende a população Diariamente nas escolas Galera, o pessoal tem que ter cuidado Cada vez que eu vou passar com uma árvore aqui Servidor na rua Prefeita, a culpa é sua Servidor na rua Prefeita, a culpa é sua Servidor na rua Prefeita, a culpa é sua É isso aí Estamos chegando mais uma vez aqui Na Prefeitura de Caralho Dois anos que os nossos direitos não podem evoluir Porque congelaram nossos direitos É o servidor da educação de Ferraz e Vasconcelos Chegando na Prefeitura de Ferraz e Vasconcelos Para dialogar Para conversar E trazer à mesa Propostas adequadas Às nossas reivindicações Propostas adequadas Àquilo que o servidor da educação precisa Por isso que hoje A aula é aqui na rua A aula dos servidores da educação É aqui na rua A aula dos inspetores A aula dos serventes A aula dos merendeiros e merendeiras A aula dos professores A aula dos agentes administrativos A aula dos secretários escolares A aula dos auxiliares de creche É aqui na rua Hoje para garantir direito Para garantir aquilo que é de direito Se hoje a gente se cala Se hoje a gente ficar em silêncio Vai saber o que será proposto mais para frente Vão querer no próximo ano Não propor nada Vão querer Dá para a gente Simplesmente zero Coitado dos servidores Da prefeitura de São Paulo Da contingência Coitado dos servidores da prefeitura de São Paulo Que tem por ano 0,01% de reajuste Nós não podemos deixar isso acontecer Os servidores da educação em Ferraz Nós contemos Não podem deixar isso chegar a acontecer aqui em Ferraz Temos que nos manter na monta Temos que manter na verdade Afinal, a unidade dos servidores da educação É que vão garantir Vão garantir o diálogo Vão garantir a conversa E que seja garantido Para nós A revisão e o reajuste Que nós reivindicamos Afinal Servidor na rua Prefeita, a culpa é sua Servidor na rua Prefeita, a culpa é sua Servidor na rua Prefeita, a culpa é sua Porque 6% não dá 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 Nós queremos a revisão necessária Nós queremos a revisão justa do nosso salário É isso aí galera Vamos fazer nos ouvir Estamos chegando perto do gabinete da prefeita Vamos fazer nos ouvir Vamos fazer a prefeitura de Cerrado Vasconcelos Ouvir os servidores da educação Cadê o barulho Dos servidores da educação de Cerrado Servidor na rua Prefeita, a culpa é sua Servidor na rua Prefeita, a culpa é sua Servidor na rua Prefeita, a culpa é sua Galera do caminho Cuidado com o fio Servidor na rua Prefeita, a culpa é sua É isso aí companheiro Estamos chegando aqui Na prefeitura de Cerrado Na prefeitura de Cerrado Da São Celo Cuidado mais Vamos estabelecer aqui O diálogo Prejecutivo com o governo Para avançar Nessas propostas Que os servidores da educação De forma democrática E organizada Rejeitaram na última paralisação E a Assembleia Aqui Ninguém decide sozinho Aqui nós decidimos juntos E a Assembleia E na última Assembleia Os servidores da educação Rejeitaram a proposta De manter-se de 100% Rejeitaram a proposta De se manter-se em relação Ao reajuste Nós queremos avançar Nessa proposta Nós queremos ter um diálogo Um diálogo aberto Um diálogo centrado Em relação às propostas Que nós estamos aí vivendo Então os servidores da educação Estão chegando aqui Estão se concentrando Em frente Ao gabinete Da prefeita Da prefeita De Ferrado Na São Celos Para nós dialogarmos Para nós conversarmos E acharmos Uma função Adequada Para os servidores da educação Porque afinal 6% Não dá 6% Não dá 3% Não dá Olha que manifestação linda Dos servidores da educação De Ferraz Olha que manifestação linda Dos servidores da educação De Ferraz Chegando aqui Em frente ao gabinete Da prefeita Da prefeita de Ferraz Estamos aqui Estamos aqui prefeita Damos um bom dia Um bom dia a você E convidamos a senhora E convidamos a senhora A dialogar Para acharmos Uma solução Convidamos a senhora Para dialogar Para acharmos Uma solução Para a nossa educação Para as necessidades Que os servidores da educação Reivindicam Eu vou passar aqui A coordenação dos trabalhos Aqui no som A coordenação aqui Da educação E aguardamos E aguardamos A prefeita do chamar Aqui Para nós ver Galera Cuidado com o caminhão Quem está atrás do caminhão Cuidado com o caminhão Ele sabe correr Vamos lá Cuidado Pessoal que está atrás do caminhão Cuidado E vamos fazer barulho Para a galera da prefeitura Nos atender E dialogar conosco 6% Não dá 6% Não dá Fala Vivi Prefeita Aqui estão seus servidores Aqui Não tem uma associação Aqui tem a representação Das categorias Tem Aqui Tem Tá Não tem uma associação Não tem uma associação Não tem uma associação E não tem uma associação E é um sistema Então nós estamos aqui Aqui Queremos ser ouvido Pessoal Queremos dizer que o 6% Não dá É um sistema 6% Não dá 6% Não 6% Não 6% Não Não, 100% não, 100% não, esses funcionários merecem respeito, dignidade e valorização. Esses funcionários merecem respeito, dignidade e valorização. Nós estamos aqui, perfeita, para a primeira lição, para que a senhora escute os profissionários da educação. E escute a necessidade desses profissionários que estão aqui. Prefeita, estamos no aguardo, no atendimento. 6% não, 6% não, 100% não, 100% não, nós não vamos ficar contra elas aqui hoje não, viu, prefeita? Hoje, tem que resolver a situação. Está todo mundo aqui, aguardando a prefeita da cidade, Priscila Gambale, que até agora não deu as caras aqui na porta. Servidor na rua, perfeita, a culpa é sua. 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 Na minha opinião, a prefeita já deveria estar guardando os profissionais da educação na frente da prefeitura Mas até agora, ela não deu as caras ainda E aí, prefeita na dieta com a Gi, o grupo é unido e não vai desistir E aí, prefeita na dieta com a Gi, o grupo é unido e não vamos desistir E aí, prefeita na dieta com a Gi, o grupo é unido e não vamos desistir E aí, prefeita na dieta com a Gi, o grupo está unido e não vamos desistir E aí, prefeita na dieta com a Gi, o grupo é unido e não vamos desistir Pessoal, ó, eu vou carregar um pouco o celular aqui, tá? Mas fica aí E aí, prefeita na dieta com a Gi, o grupo é unido e não vamos desistir E aí, prefeita na dieta com a Gi, o grupo é unido e não vamos desistir E aí, prefeita na dieta com a Gi, o grupo é unido e não vamos desistir E aí, prefeita na dieta com a Gi, o grupo é unido e não vamos desistir Pessoal, eu tô dando uma carguinha no celular aqui, hein? Eu já volto lá Vou dar uma carguinha e já volto lá E aí, gente! Vamos chamar a prefeita! Prefeita! Queremos a sua ilustre presença! É isso aí, ó, estamos aguardando aqui Ó, já avisaram que vão nos receber Os candidatos da educação, mesmo na chuva e no frio Assim, reivindicando os seus direitos E já foi avisado que irão nos receber Vamos fazer barulho, galera E ter seis por cento não dá Seis por cento não dá Seis por cento não dá É isso aí, estamos aguardando a galera da prefeitura chegar Pra gente prever o cara lá e manter o diálogo, a conversa Pra gente avançar nas nossas pautas Então agora com o doutor Wagner Marques Doutor, a importância desse movimento aqui Do segmento, a importância do segmento ir pra rua manifestar os seus direitos Jair, é importante que a gente entenda Que há professores, há funcionários, auxiliares de creche Profissionais de todos os segmentos de educação Que não estão faltando apenas o salário É necessário que a gente avance e pense Que modelo de educação que a gente quer na nossa cidade Essa resposta passa pelo salário Mas passa pela valorização da carreira Condições de infraestrutura adequada O plano de carreira é estruturalmente coeso Que a gente tem perdido muitos profissionais Que vão pra outras cidades Ferraz não pode ser a segunda opção De modo que passa no outro curso Deixa Ferraz e vai embora Porque Ferraz não apresenta condições de trabalho Que a gente consiga pautar um debate de educação Valorização dos profissionais Valorização da carreira Nós já temos as representações das categorias Elas foram escolhidas Aqui é espaço de fala das representações das categorias Nós não aceitamos promessas Nós precisamos de algo concreto Deixa eu pegar meu carregador aqui Deixa eu pegar meu carregador aqui Estou esquecido Vou carregar lá dentro Você tira pra mim aqui, chefe? Por favor? Sim Eu vou lá dentro agora Obrigado, viu? Meu carregador aqui Tá acabando, mas dá tempo ainda Vamos lá Se acabar eu volto Vamos ver como é que vai funcionar aqui Deixa eu ver se eles vão deixar a imprensa entrar aqui Deixa eu passar aqui, bem? Eu vou pedir Para os representantes das categorias Fiquem aqui próximo Só um minuto, só um minuto Eu tô vendo o que eles estão fazendo Nesse momento, pessoal As pef A direção, né? Os coordenadores do evento Quem está à frente o evento É uma manifestação A gente está se organizando Com o Poder Executivo Para montar uma comissão Para que eles possam Mais uma vez se reunir Com a prefeita da cidade Priscila Gamara É, eu quero entrar Mas aí Preste atenção Vai organizar Concentrar aqui Um representante De cada categoria Aqui, ó Desse lado do caminhão Jean Vai entrar Calma Ô, Jean Fica aqui Vai entrar Quero Jean Como é que vai ficar a imprensa? Quem mais? Ah, tá bom É de lei É de lei É de lei É de lei Cadê o Jean? Jean? Aqui, ó Auxiliar de serviços gerais Quem vai entrar Vem aqui Com seu nome Marisete aqui Secretário escolar Administrativo Jéssica A Jéssica já está aqui Fechou? Todos estão aqui? A luz Dá a luz Ah, é? Falta a Silvana Aqui Cadê? Eu? Vem A Pathy vai entrar Não é? Não é? Tá vendo? Tá bom Pessoal Vou carregar o celular aqui Temos nosso advogado Eu não vou desistir Eu não quero encerrar a live não O Mário Passa a mão, Michel O Mário O Mário está dando A maior força aqui, gente O Mário lá, ó Colocar aqui Pessoal Eu não quero sair daqui Vou carregar o celular um pouquinho Obrigado, Mário Vamos carregar o celular Ok Fica aqui, ó Estou carregando o celular aqui Mas eu já volto lá, ó Pra que todo mundo saiba Essas representações Eu tô aqui com o Jean Com, ó Levanta a mão Com o João Com o Ednei Com a Marisete A Silvana E a Patrícia Ok Opa Você que tá chegando agora TV Cenário Eu estou aqui na frente Da prefeitura da cidade O celular A bateria do celular Tá descarregando Estou carregando aqui Cinco minutinhos Já vou lá pra frente Eu não quero encerrar a live Eu quero fazer do começo Ao fim da manifestação Pra você que acompanha A TV Cenário Pra você que não tá entendendo Essa é uma manifestação Ordeira Dos servidores da educação De Ferrado e Vasconcelos Que estão reivindicando Além de um salário mais digno Melhor qualidade Para trabalhar nas salas de aulas Nós temos aqui professores Nós temos aqui Merendeiros Supervisores Educadores Temos aqui todo o segmento Da educação reunido Porque a prefeitura municipal Quis oferecer apenas 6% De reajuste salarial Que é muito baixo Muito baixo E também Oferecer um aumento De 140 reais Apenas No aumento Do vale e alimentação Na cesta básica Dos profissionais da educação Que aí Chegou a 300 reais 160 Foi pra 300 reais E mesmo assim Fica muito abaixo Mais da metade Do valor De uma cesta básica Em São Paulo Que está em torno De 720 reais Tá bom E a TV Cenário Desde as 9 horas da manhã Acompanhando aí A manifestação Eu só estou carregando o celular E daqui a pouquinho Eu vou lá pra frente Você que não está entendendo A posição Está chegando agora Eu estou carregando o celular Eu não quero que acabe Eu não quero encerrar A outra live Eu estou carregando aqui Pra que a gente possa Continuar o trabalho Ou luz Pessoal Vamos mandar um recado Lá pra vocês 100% dá Gente 100% dá Então vamos falar pra ela De 100% não dá A gente não aceita 100% Então vamos lá 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Quero agradecer A audiência de vocês Continue firme e forte Na TV cenário Eu só estou carregando Aqui o celular E a gente vai acompanhar Continuar acompanhando Essa manifestação Que são a locomotiva Nessa prefeitura Que fazem as funções Nas escolas Dentro das prefeituras Que fazem a cidade Trabalhar A cidade funcionar Olhe os seus funcionários Valorize os seus funcionários Dê a ele Um reajuste digno Dê a ele Respeito Valorização O que é? Eu nunca vi a gente funcionar A prefeitura é do povo Não é cadeira, a gente não está preso E democracia é essa 6% Seis por cento 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 O ovo não dá pra comprar Seis por cento não dá O ovo não dá pra comprar Seis por cento Não dá O ovo não dá pra comprar Seis por cento não dá Vou esperar agora para ver se a prefeita da cidade vai autorizar também a imprensa Acompanhar essa reunião Porque da última vez nós não participamos da reunião E foi prometido Pessoal, faz barulho aí pessoal Uma coletiva aí também não teve, vamos aguardar 6%? 6%? 6%? 6%? 6%? 6%? 6%? 7%? 7%? 7%? 7%? 7%? 7%? 8%? 8%? 8%? 8%? Prefeita, queremos respeito, dignidade Queremos que se faça o certo, prefeita 6%? 6%? Não dá A educação é do munícipe A educação é do servidor que está lá todo dia desenvolvendo suas atividades Prefeita, olhe pelo seu servidor, valorize o seu servidor Estou carregando o celular aqui, acompanhando ao vivo para você, duas horas de transmissão aí, sem parar, vai acompanhando 6%? 6%? 6%? 6%? 6%? 6%? Prefeita, 140%? reais de vália alimentação, não dá pra ir no mercado, prefeita, não paga nenhum gás, não faz compra. Aqui todos nós somos pais, mães de família, temos nossas famílias pra sustentar. A inflação sobe, o nosso salário não está dando, prefeita, são dois anos sem reajuste. Nós não tivemos aumento real. Prefeita, não tem como aceitar o 6%. 7%? 7%? Não dá! Mais barulho aí, gente! Hoje nós estamos vendo a força de uma classe unida, das categorias que estão aqui em prol da educação, das categorias que hoje buscou melhor as estruturas das escolas. O chefe, pode tirar. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado. Pessoal, nesse momento, estão descendo lá, eu acho que estão voltando aqui, vamos ver o que vai acontecer, tá? Tem o pessoal descendo ali. Vamos ver, vamos ver se vai atender a imprensa aqui. Vamos lá, vamos lá. Abra a porta, baby! Representantes Só um minuto Gente, só um minuto Fala, Jéssica Juscelio, da comunicação Juscelio, você é da última Opa, mas peraí, não Ô Viviane Ô Viviane Tá Viviane Pergunta pra Prefeita Se não existe a possibilidade Ela falou que a possibilidade é essa No primeiro momento, solta No segundo momento, ela vai chamar mais gente Ela vai chamar mais gente Então, tá Nós temos a Silvânia Certo? E o Ednei Que foi representando os professores Não, não, não Não Ednei, a Viviane acabou de falar A Prefeita Tá, mas ela falou que ela vai chamar mais pessoas A Jéssica, a Viviane Que tá aí Ela abriu a vaga dela Para o Ednei Só um minutinho Só um minutinho É, sabe o que que é, Viviane? Para que a gente tenha A gente tenha a democracia Viviane Para que a gente tenha a democracia Viviane Para a gente ter essa democracia O que que acontece? Nós fizemos aqui Uma organização Como se nada Outra vez você tinha falado Que a gente tinha se organizado Lembra? Então, nós fizemos uma organização Eles foram eleitos Entre as categorias deles Então, eu acho que eles precisam, né Ter esse direito também Porque eles também têm que trazer Outras coisas, né Então, a gente precisa respeitar esse processo Então, se apreciou, Priscila Se você estiver me escutando E eu acredito que você esteja Você é professora Tá na área da educação A gente fala tanto da escola democrática A educação democrática A gente precisa dar oportunidade Para que as outras categorias Também falem Também exponham, né As dificuldades Então, se possível Né A gente está aqui Nos organizamos Já temos os eleitos das categorias Aguardamos uma resposta da senhora Uma coisa que eu não consigo entender É porque a prefeitura da cidade É prefeita Ela não Ela não consegue recuar Vou colocar para carregar o celular aqui, gente Ela não consegue recuar Um pouquinho Para poder ouvir Outros profissionais De outros serviços prestados Na educação Por que que sempre tem que ser Do jeito dela Por que que sempre tem que ser Da maneira que ela queira Absurdo, prefeita Eu sei que a senhora vai assistir Está assistindo Ouça Cede um pouco Para que vocês consigam entrar no consenso E resolver essa questão Ela entende muito bem O valor e o peso Na palavra DEMOCRACIA Já são DEMOCRACIA Sem coagir Sem colocar um comunicado Um dia antes da paralisação Falando que vai desculpar Sem colocar um vídeo Um dia antes da paralisação Democionando na nossa cara Colocando Muniz Colocando Paz Colocando Nós professores Nós não somos inimigos Da educação Certo? Então precisa Que tenha um outro representante Então prefeita Aqui foi uma representante Da professora A Jéssica Que entrou Da última vez E nós nos organizamos E esse foi o combinado Porque aqui o que indecide É o servidor É o funcionário Aqui é dentro Assembleia Com profissionais Da educação Nós não fazemos Nada Escondido De ninguém Aqui é Transparência Então A gente pede Para que a senhora Deixe Um representante De eleito Que foi Eleito Pela sua categoria Entrar Pessoal Eu estou revezando Aqui Porque eu estou carregando O celular Vai dar 3 horas De transmissão E a gente não vai arredar O pé daqui E eu não quero Encerrar a transmissão Por esse motivo Que as vezes O senhor ali Do caminhão Ele está emprestando A tomada Para eu poder carregar O celular Tá bom? Ó Os manifestantes Aqui Os educadores Os profissionais Da educação Estão pedindo algo Algo simples Gente Simples Da última reunião Que teve aqui Na semana passada Foi Foi alguns Professores Educadores E hoje Os manifestantes Querem que outras pessoas Participem Para ser de uma maneira Mais democrática E a prefeita Não está aceitando isso Na minha opinião Ela já deveria Estar na porta Aqui ó Da prefeitura Aguardando Os manifestantes Por que? Primeiro que ela é prefeita Segundo que ela é professora Ela deveria pegar Esse microfone Que está aqui ó E ela discursar E ela discursar E falar que vai Lutar Lutar Para melhorar As condições A gente sabe Que depende De várias questões Mas Na minha opinião Deveria ter Ao menos Um pouco de respeito E colocar a cara Pegar o microfone E falar Todo lado de vocês Eu vou lutar Eu vou fazer de tudo Para poder resolver Mas nem isso Infelizmente A prefeita da cidade Não tem coragem De fazer E na minha opinião É um desrespeito Para uma categoria Que acreditou nela E ajudou a colocar ela Nesse prédio bonito Aqui ó Que é a prefeitura De Ferraz de Vasconcelos Infelizmente É triste O que está acontecendo Hoje É que novamente É vexatório Lamentável O que está acontecendo Aqui na frente Da prefeitura E a prefeita Não tem coragem De descer Para conversar Com os manifestantes Todos temos Senhora, a prefeita não quer falar com os demais, é isso? Ela não quer receber um de cada Não quer receber um de cada Ela quer atender os mesmos da semana passada Meu Deus do céu Deixou claro Qual que é o seu nome, bem? Obrigado, dona Mércia Pessoal, vocês entenderam o que a Mércia acabou de dizer? A prefeita não quer conversar com cada pessoa do seu segmento da educação Ela quer conversar com os mesmos da semana passada Porque ela disse que se chamar várias pessoas vai prolongar aí Prorrogar a hora e vai demorar muito pra terminar A prefeita, mesmo que fique 24 horas de reunião Deveria ouvir-se e aí resolver a situação Na minha opinião Na minha opinião O Instituto do Dias É um instituto sério Que faz todo esse procedimento e processo de impostos E avalia a saúde financeira dos municípios de São Paulo Nesse estudo, está lá informando Que a nossa prefeitura tem a possibilidade de dar até 29% de reajuste salarial Na nossa pauta de reivindicação, nós solicitamos 21 Na nossa pauta de reivindicação, nós solicitamos 21 Nós falamos da necessidade de pelo menos manter o índice de inflação Porque isso, pra deixar claro que é um reajuste salarial É um reajuste, ninguém está ganhando a mais do que aquilo que tem direito Não é aumento, é reajuste Reajustando de acordo com a inflação Porque todos nós somos chefes de família Vamos no supermercado e sentimos a inflação no nosso bolso Pagamos as nossas contas e sentimos a inflação no nosso bolso Então já que existe um estudo com essa possibilidade Lógico Não imprimindo a lei Não colocando o nosso município de forma errada Muito pelo contrário O estudo do Dias, ele mostra que o município pode dar esse reajuste salarial Então, 100% gente 100% Pessoal, eu estou enviando a todos os grupos Nesse estudo agora Pessoal, divulguem agora Já que ela gosta de rede social Vamos divulgar em todas as redes sociais Estou enviando em todos os grupos agora Tem dinheiro sim A Prefeitura tem 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 A Prefeitura tem O que nós estamos pedindo aqui é que dessa vez, além do nosso olhar para o aluno, se tem um olhar para o servidor, um olhar para aquele que faz a escola funcionar todos os dias, que atende a comunidade literária de Vasconcelos, que busca por qualidade, nós temos um índice nessa rede que eu quero deixar bem claro, nós não temos professores aqui sem pós-graduação, nós não temos auxiliares aqui sem faculdade, nós não temos perenqueiros aqui sem curso de especialização, nós não temos administrativos aqui sem curso, somos profissionais, buscamos a nossa valorização, buscamos as formações para que a gente possa dar qualidade ao nosso aluno dentro da sala de aula, para que a gente possa atender com qualidade. Então, menos do que isso, é impossível a gente aceitar 6%, é impossível. A categoria está nesse momento dizendo que a prefeitura da cidade tem sim dinheiro, tanto tem, tanto tem, que a prefeitura da cidade mandou para a Câmara Municipal de Ferrar de Vasconcelos, o projeto para criar mais de 200 empregos, que já foi aprovado pelos vereadores, vereadores que não tem nenhum aqui com os manifestantes, então tem dinheiro sim, não tem profissional nas escolas, está todo mundo fazendo um trabalho, está todo mundo super lotado de atividades. Pessoal, é um absurdo, viu, de verdade, é um absurdo. Me dá muita tristeza, me dá muita tristeza, saber que um segmento como os educadores tem que ficar horas de pé aqui sem água, se eles não trouxerem água, nem água não tem. É um absurdo tendo uma prefeita como professora, com todo respeito, prefeita, com todo respeito. É muito triste ver tanta gente se manifestando pelos seus direitos, como foi disse, não é aumento de salário, é reajuste. Reajuste está na lei, pela inflação. Ninguém está pedindo aumento, está pedindo reajuste. E aí eles têm que ficar aqui, cansados, mais de três horas praticamente aqui de pé, e a prefeita não tem coragem nem de dar as caras na porta da prefeitura. É triste, prefeita, de verdade. Não, 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 não Nós não vamos exonerar, nós vamos ficar aqui E vamos fazer barulho, pessoal, porque nós não estamos aqui 6% não 6% não está 6% não está 6% não está A categoria, pessoal, está unida Nós fazemos parte da pasta da educação Somos pagos pelo CUNEP 6% 6% 6% 6% Prefeita Vamos deixar entrar os representantes das categorias, prefeita Prefeita E aí E aí E aí E aí Chate. Obrigado. Pessoal. Não acreditamos mais em tudo isso. A prefeitura vai deixar eu entrar. Nós precisamos das coisas na prática. Não aguentamos mais escutar que as coisas estão em estudo. Nós estamos em estudo. Aqui nós estamos em estudo. Vamos aguardar, né? Eu posso graduação. Cadê a evolução dos funcionários?